Sucesso nas rádios, sucesso nos aplicativos de música, sucesso nos shows por onde passa. Essa canção realmente está na boca do povo. Eduardo Costa com o Me Ajuda a Te Esquecer. Quem diria, hein? Depois de anos e anos sem lançar uma canção inédita de trabalho, o Eduardo Costa veio esse ano para detonar. Me Ajuda a Te Esquecer, gente. É simplesmente, para mim, uma das principais músicas sertanejas deste ano de 2023. E podemos também elencar aí como uma das principais canções da carreira do cantor Eduardo Costa. Eduardo Costa, em 2023, foi muito bom para ele. Tocou no Brasil inteiro o recorde de público por onde passa. Eduardo Costa, Me Ajuda a Te Esquecer. Gente, corre para o YouTube. O clipe também está muito legal. E também nas plataformas de áudio aí, favorita ela aí que pensa. Coloca na sua playlist favorita. Me Ajuda a Te Esquecer. Um dos principais hits deste ano. E também um das principais músicas de carreira do Eduardo Costa. Me Ajuda a Te Esquecer. Me Ajuda a Te Esquecer.